A Bruna perguntou, sou psicóloga e gostaria de saber quais são os primeiros passos para atender surdos no meu consultório. A primeira coisa que você tem que saber é que a Libras é separada e independente do português. Então, a lógica que você usa hoje para você fazer o atendimento das pessoas ouvintes não necessariamente é a mesma lógica que você vai usar para atender os surdos. Mas por onde começar? O que eu faço primeiro? A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a Libras. Só que a melhor forma de você fazer isso não é aprendendo ela, por assim dizer. O sinal de aprender é assim, e o sinal de laranja é assim. Ou seja, o sinal de aprender na cultura surda significa que você está aqui literalmente espremendo o cérebro, tem um esforço cognitivo gigantesco ali. E acaba sobrecarregando muito essa região aqui no nosso cérebro, que é a região do neocórtex. A melhor forma é você absorver a Libras. Então, se você é psicóloga e tem para o objetivo atender os surdos, primeira coisa, absorva a Libras, se torne fluente na Libras. Segundo aspecto é, aprofunde-se na cultura surda, entenda as nuances. Quais são as diferenças de comunicação de um homem surdo? Quais são as diferenças de comunicação de uma mulher surda? Tem diferenças? Quais são? Por que são? Capte esses aspectos culturais. Vão fazer muita diferença. Entenda também a lógica diferente das várias faixas etárias na vida de uma pessoa surda. Existem mudanças cognitivas, emocionais, psicológicas, muito profundas, entre uma criança surda, que está lá no ensino da educação infantil, o adolescente do ensino fundamental, por exemplo, a criança do ensino fundamental, o ensino médio, o adolescente, o ensino técnico. Então, conforme a faixa etária da pessoa surda, existem muitas mudanças cognitivas e comportamentais, sociológicas e psicológicas que vão influenciar o comportamento dela, que vão influenciar os desafios dela e a forma como ela está praticando e vivenciando a vida dela e também os desafios na vida dela. Existem outras questões que você precisa se aprofundar, que é, na diferença de desafios que os surdos têm conforme o ambiente em que eles cresceram, exemplo, a família dele era ouvinte ou surda, os pais eram surdos, qual foi a idade que começou a ter o primeiro contato com a língua de sinais, como foi esse contato? Então, tem muitas facetas sociais ou psicossociais que você precisa de analisar nesse processo para você, quando você for atender o seu paciente surdo, você olhe não só para a língua de sinais que ele está fazendo, mas você já consiga fazer uma leitura maior desse ambiente geral em que ele está vivenciando as emoções dele, que seja agora ou lá do passado, dos relatos e desafios que ele trouxer para você. Ou seja, aqui você vai absorver a Libras, a cultura surda e aspectos gerais sociais, identitários, linguísticos, psicolinguísticos e várias outras coisas relacionadas a essa formação da psique, das emoções, dessa compreensão emocional do surdo, de sua própria vida, de sua própria existência, dos ambientes familiares, emocionais e tudo mais. Então, o que um psicólogo, um médico precisa de vivenciar no desenvolvimento dele na Libras para ter um atendimento realmente de qualidade, para poder acolher a pessoa surda, acolher o paciente, a família e fazer esse impacto e essa diferença, percorrem esses três pilares fundamentais aqui. E tudo isso, obviamente, está imbricado, ou seja, está dentro da prática da cultura surda. E a melhor forma de você fazer isso é começando a absorver a Libras de forma simples, prática e intuitiva, com práticas visuais que te ajudem ao absorver a Libras, seja aí captando esses três elementos ao mesmo tempo, porque aí é um atalho, né? Você não vai gastar anos para tentar fazer... Não, desde o primeiro momento você vai absorver esses três aspectos, então você pode ir se aprofundando nos aspectos que você mesmo, na sua prática, nos tipos de atendimento que você quiser fazer, você vai perceber. Agora, existem muitas possibilidades diferentes para a atuação de psicólogos junto à comunidade surda, quer seja profissionalmente ou voluntariamente. E profissionalmente, não apenas no consultório atendendo surdos, mas nas empresas que trabalham com surdos, é necessário ter um psicólogo que oriente, quer seja uma reunião semanal ou mensal, vai fazer muita diferença na produtividade desses funcionários, nas escolas de surdos ou escolas bilingues que atendem surdos, nas igrejas ou nas mais diversas religiões, em incontáveis outros espaços. Você, como psicólogo, pode estar inserido e fazer uma diferença gigantesca na vida das comunidades surdas. E para isso, se você quiser ter o meu acompanhamento, o meu direcionamento, materiais completos, práticos, passo a passo, totalmente focados na cultura surda e baseados nesses três elementos fundamentais, tem um link logo aqui abaixo que você pode clicar lá, conversar com o meu time ou preencher a sua ficha de interesse que meu time vai te orientar aí dos seus próximos passos e trabalhar nesses bastidores. Olá, bom dia a todos, meu nome é Alana, o meu sinal é esse, ou seja, a maneira como os surdos me conhecem e eu quero conversar com vocês a respeito da comunidade surda. De como o surdo individualmente é muito importante que possamos nos comunicar com ele, que possamos conversar com ele e que eles possam ser iguais a nós na sociedade, em trabalho e em todas as outras situações da vida. Somos iguais aos surdos, temos as mesmas necessidades, podemos aprender a língua deles e nos desenvolver. Antes, eu estudava cursinhos de Libras tradicionais e eles me ensinavam alguns sinais, alguns conteúdos e ancoravam também com palavras do português, mas eu não tinha liberdade alguma nesses métodos tradicionais, afinal não me desenvolvi. Eu não consegui me tornar fluente usando eles. Porém, eu conheci o método fluente em Libras do professor Madison Barreto e a partir disso muita coisa se transformou e eu pensei, quando eu me deparei com esse método, agora eu vou conseguir, agora é minha vez, eu vou me tornar fluente em Libras, eu vou me dedicar e usando o método do professor Madison Barreto da Universidade da Libras, eu vou conseguir. Também, a professora Raquel Barreto e o professor Madison me auxiliaram nesse processo, me apoiaram. Também o professor Maurício, que é surdo. Me desculpe, vou soletrar o nome dele novamente, Maurícia. Agora sim. E vocês realmente me apoiaram nesse processo. Não tenho nada do que reclamar, foi muito bom, foi perfeito. Eu consegui me desenvolver na Libras, cada vez mais eu me sinto muito feliz porque eu consegui o meu objetivo de captar a Libras, de absorvê-la naturalmente e de me comunicar com ela. Estou muito feliz por isso. Eu posso e eu consegui o meu objetivo e eu me sinto muito grata por causa disso, por vocês terem me ensinado. Que Deus os abençoe. A todos vocês. Ao Madison e a Raquel Barreto, principalmente. Vocês me apoiaram. O professor Maurício também. E a todos vocês que foram muito importantes para essa minha jornada com a Libras. Que Deus os abençoe. Porque vocês me apoiaram. E que vocês divulguem a Libras cada vez mais e que possam ajudar outras pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Me sinto muito feliz. E realizada. Tchau. Deus os abençoe.